Dona Frank Silândia se assustou quando de repente seu filho chegou em casa com o tio. O menino estuda na creche Chico Mendes, localizada no bairro Porto Alegre, e não houve dificuldades para que ele fosse retirado da escola. O meu cunhado estava vindo do trabalho, passou na escola do meu filho e trouxe para casa. Eu estava saindo quando ele chegou com a criança. Eu perguntei para ele na escola quem tinha autorizado a saída dele. Ele disse que não, que chegou, entrou, pegou o menino e veio embora. Não foi barrado em nenhum momento? Não, não foi barrado a entrada dele e eu acho que nem questionaram se ele era da família. Simplesmente entregaram o meu filho. Não pediram documento nem nada? Não, não pediram documento, porque lá eles não têm controle da carteirinha. Eles não têm carteirinha, porque eu acho que seria necessário. O problema acontece no final das aulas, quando o portão se abre e várias pessoas entram na escola ao mesmo tempo. O fato foi denunciado na Câmara Municipal de Teresina. O que dona Frank Silândia teme é que qualquer pessoa possa pegar seu filho após a aula. É um perigo não só para mim, que sou mãe, mas para o meu filho. Porque se chegar, que Deus o livre, um pedófilo, pega o meu filho ou a minha filha na escola. Quem vai se responsabilizar? Eu peço, assim, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, que invista mais na segurança das escolas, principalmente na escola de ensino infantil, com a carteirinha. Só entregar a criança para o pai ou para a mãe, ou para uma pessoa que chegue e apresente a carteirinha. Porque aconteceu com o meu filho, mas pode acontecer com o filho de qualquer pessoa. E quem vai se responsabilizar? E quem vai se responsabilizar?